o oncidium vulcano se dá bem também plantando em toco ou árvore então primeiramente colocamos um paperão não plastificado e amarramos a orquídea papelão não plastificado porque ele absorve melhor a água da chuva enquanto a planta se adapta ao seu novo meio ambiente então nós estamos plantando sempre a muda deve ser virado para árvore ou tronco de árvore então fixamos bem na posição que desejamos e todo o oncidium se desenvolve muito bem em tronco ou madeira de árvore então aqui está mais um exemplo de oncidium plantado em tronco tronco